Tu vai ficar de perna bamba Depois que eu te pecar em cima da minha cama Tu vai ficar de perna bamba É hoje que essa malvada se afaz Tu vai ficar de perna bamba Depois que eu te pecar em cima da minha cama Tu vai ficar de perna bamba É hoje que... Mais uma galera, mais uma, quero ouvir, diz! Tu vai ficar de perna bamba Depois que eu te pecar... Eu vou botar pressão, eu vou botar pressão E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Então vai jogar de ladinho, de frente e de costa Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Ela vai jogar, ela vai jogar Para não, para não, para não, para não Ela vai jogar, joga e não para Joga bebê Joga e não para Joga bebê Joga e não para Joga e não para Joga e não para O novinha malvada Quer ir lá pra casa Fazer os corribidos De luz apagada Sabe que eu sou cri E não dispenso não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pecar E sem mandar minha cã Tu vai ficar de pé na bamba Canta galera É hoje que essa novinha Se apaixona Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pecar E sem mandar minha cã Vai jogar Vai jogar De ladinho De frente e de costa Vai jogar De ladinho De frente e de costa Vai jogar Vai jogar A mistura que vocês esperavam Chegou O novinha malvada Quer ir lá pra casa Fazer os proibidos De luz apagada Sabe que eu sou cri E não dispenso não Pode vir sem roupa E sem coração Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pecar Depois que eu te pecar E sem mandar minha cã Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa malvada Se apaixona Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pecar Em cima da bamba No carnaval Que eu quero ouvir Ela vai jogar De ladinho De frente e de costa Ela vai jogar De ladinho Esse é o pagodão Que a gente gosta Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pecar Depois que eu te pecar E sem mandar minha cã Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa malvada Só mantém Se apaixona Fica e vem Ela vai jogar De ladinho De frente e de costa Vai jogar De ladinho De frente e de costa Ela vai jogar De ladinho De frente e de costa Vai jogar De ladinho De frente e de costa Quebra, galera! Avisa que o pai chegou! Quer ir lá pra casa De luz apagada Quer ir lá pra casa De luz apagada Ela vai jogar De ladinho De frente e de costa Vai! 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 Vai jogar De ladinho De frente e de costa Vai jogar De ladinho É hoje que essa malvada Se apaixona Acertei de novo! Canta que é sucesso! Tu quer namorar comigo Mas seu pai não deixa Só porque eu sou favela E tu é princesa Sogrão Sogrão nem imagina Quando tá no chão O que acontece A meia-noite impõe Oh! Sacanagem Ousadia Toma, toma Minha princesinha Sacanagem Ousadia Toma, toma Minha princesinha Rapunzel Joga o seu cabelo Rapunzel Joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar Vou colocar Botar sem medo Vem da malicinha Que eu já tô daquele jeito Rapunzel Veste dança Galera Veste dança Rapunzel Joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar Vou colocar Vou colocar Botar sem medo Vem da malicinha Que eu já tô daquele jeito Vou puxar Vou puxar Vou colocar Vou colocar Vou puxar Vou puxar Vou colocar Vou... Toma, toma Toma Botadão Daquele jeito Toma, toma Toma Botadão Daquele jeito Bem gostosinho Avisa que o pai chegou Esse suígo é inconfundível Canta comigo assim ó Sacanagem, ousadia Toma, toma Minha princesinha Sacanagem, ousadia Toma, toma Minha princesinha Rapunzel Joga o seu cabelo Rapunzel Joga o seu cabelo Joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar Vou colocar Vou botar Sem medo Vem na malicinha Vem na malicinha Que eu já tô daquele jeito Vem na malicinha Que eu já tô daquele jeito Vou puxar Vou puxar Vou colocar Vou colocar Vou puxar Vou puxar Bem baixinho Bem baixinho Verão Nas praias Aumenta o som Pode avisar Que o pai chegou Solta a voz E canta bem alto Desanho Toma, toma Toma, toma Botadão Daquele jeito Toma, toma Toma, toma Botadão Daquele jeito Toma, toma 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 Sucesso! Agoninhazinha de verão, hein? Do jeito que o povo gosta Pode avisar que o pai tá um Olha aí Ela gosta do grauzinho lá no capofo Ela gosta do grauzinho lá no capofo Canta, canta aí, vem! E ela gosta do grauzinho lá no capofo Ela gosta do grauzinho lá no capofo Puxadinha no cabelo Mordidinha no pescoço Que a tapinha na bundinha Empina Pede de novo Passeou pelo meu corpo Foi ficando perigoso Ela sai dizendo Preto gostoso Sai dizendo Preto gostoso Ela sai dizendo Preto gostoso Sai dizendo Preto gostoso Ela sai dizendo Preto gostoso Ela sai dizendo Ela gosta do grauzinho lá no capofo 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 Não explana não Não explana não Não faz propaganda do seu negão Deixa abaixo viu Deixa abaixo viu Olha o pocinho galera Mete dança Chegou a hora Vamos bora Sai dizendo Preto gostoso Preto gostoso Sai dizendo Preto gostoso Sai dizendo Sai dizendo Preto gostoso Sai dizendo Preto gostoso Sai dizendo Preto gostoso Leva o trio motor Leva o trio Vai! Esse é o swing Que ferentão Baixinho, baixinho Deixa a galera cantar assim ó E ela gosta do grauzinho lá no cafofo Puxadinha no cabelo, mordidinha no pescoço Que a tapinha na bundinha empina, perde de novo Passeou pelo meu corpo, foi ficando perigoso Ela sai dizendo, só de vento Preto gostoso, sai dizendo, vai preto gostoso Para não, para não, para não, vai Preto gostoso, preto gostoso, preto gostoso Preto gostoso, avisa que o pai chegou Preto gostoso, vai preto gostoso Vai preto gostoso, vai preto gostoso Só mantém Eu te avisei que esse é o CD do verão Agonia, 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 agonia Pela porta, tudão 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 Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Não gosta quando fica escuro Pode, pode, coloca, 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 coloca tudo Aí, ó Esse swing é diferenciado Para não, para não, para não, para não Pela porta, tudão Pela porta, tudão Pela porta, tudão Joga, galera Pela porta, tudão Pela porta, tudão E eu tô imaginando umas praias Relaxa que eu vou botar 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 Vem que vem! Eu não amo de fratã Relaxa que eu vou botar Bota, 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 bota Elas gostam disso Relaxa que eu vou botar Avisa que o pai chegou Bota, 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 bota Só não vou, bota, 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 bota Só não vou, bota, 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 bota Só não vou, bota, 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 bota Bota, 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 bota Eu vou botar, eu vou botar Agonia! Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Esse é o swing, só mantém, vem, vem, vem Aí, ó! Oi, Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que botou pra Ana Que botou pra todas as amigas dela Que a teira botada é proteína Saudade igual não tem Eu vou botar, bota, 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 Vai, 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 vai que ela fala de bem Vem assim, ó Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou Que aqui a botada é bruta que a sua cateca não tem De tomar o seu carinho de neném Depois que sentou pro Tony não vai sentar pra ninguém De tomar o seu carinho de neném Foi, foi, foi para nós Avisa que o pai chegou Vem que vem, vem que vem Vem que morenita desfazer a morena Vem que morenita desfazer a morena Que que se me derrubou de ser como eu tô com o seu carinho Vem que morenita desfazer a morena Vem que morenita desfazer a morena Para não, para não, vai Ai, caralho! Sim! Perdida num baile, na pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que ele faz sacanagem Saiu com as ameiras, só chega mais tarde Só chega mais tarde Novinha quer sentar pros cria, pede putaria Então vou... Canta aí! Gostosa toda, delicinha, amanheceu o dia Ela só quer sentar Vai, 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 vai Para não beber, para, para não beber Senta, senta Toma, 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 toma Senta, senta Daquele jeitinho que a gente gosta, vem, 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 vem Novinha quer sentar pros cria Pede putaria, então vou te dar Balançou Gostosa, toda delicinha, amanhã é seu dia Ela só quer sentar Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Chegou Para não Senta, senta 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 Toma, toma Toma, toma, toma Senta 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 Do jeito do pai é mais gostoso Senta Mudou tudo, mudou tudo, vai Tu vai ficar de pé na pamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na pamba É hoje que é... Canta galera, canta, canta Tu vai ficar de pé na pamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Atenção Atenção motorista Leva o trio Ela vai jogar Tem ladinho De frente e de coste Então calabra Joga de lado Joga de frente Joga de lado Ela joga de frente Joga de lado Joga de frente Joga de lado Ela joga de frente Joga de lado Joga de frente Joga de lado Ela joga de lado Para não, para não, para não, para não, para não Do jeito que o povo gosta, vai, sim Sai dizendo, é preto gostoso Vai preto gostoso Imagina no carnaval É disso que a gente tava com saudade É desse pagodão Leva, leva Avisa que o pai chegou Paraná, para não, para não, para não Imagina no carnaval É diferente Vai, pêto gostoso, não para, vai 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 Tu vai ficar de perna bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de perna bamba É hoje que essa malvada se apaixona Tu vai ficar de perna bamba Depois que eu te... Bota pra jogar, bota pra jogar É que ela vai jogar Frente de coste, 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 ela vai jogar Frente de coste, Maranã, desse jeito, desse jeito Vá, 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 vá Joga, joga, joga É que ela vai jogar Frente de coste, vai jogar Frente de coste, ela vai jogar Frente de coste, vai jogar Frente de coste, vai jogar Frente de coste, vai jogar Ela vai jogar Avisa que chegou o CD do verão Chegou Agonia de verão Daquele jeito Bota melhor roupa pra sair comigo Beija minha boca, fica à vontade Já saiu de casa pra dar um perdido Hoje que tu vai sentir a minha maldade Bota melhor roupa pra sair comigo Beija minha boca, fica à vontade Já saiu de casa pra dar um perdido Hoje que tu vai sentir a minha maldade Cê gosta do risco, nossa onda é forte Pede com carinho, que eu tô com vontade Cê gosta do risco, nossa onda é forte Galera, já saiu, como é que é? Vamos embora! Toma, 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 toma do sigilo Toma, 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 bota pra copa Toma, 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 toma no sigilo Toma, 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 bota pra copa Toma com vontade, toma com vontade Toma com vontade, botada no pior rádio Toma com vontade, toma com vontade Acertei, acertei de novo! Pode avisar que o pai chegou! O pai chegou! Agonia de verão, hein? Bota melhor roupa pra sair comigo Beija minha boca, fica à vontade Já saiu de casa pra dar um perdido Hoje que tu vai sentir a minha maldade Bota melhor roupa pra sair comigo Beija minha boca, fica à vontade Já saiu de casa pra dar um perdido Hoje que tu vai sentir a maldade Toma, toma, bota! Cê gosta do risco, nossa onda é forte Pede com carinho, que eu tô com vontade Cê gosta do risco, nossa onda é forte Toma, 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 toma no sigilo Toma, 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 bota pra copa Toma, 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 toma no sigilo Toma, 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 para não Toma com vontade, toma com vontade Toma com vontade, botada de verdade Toma com vontade, verão! Toma, 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 toma no sigilo Toma, 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 bota pra copa Toma, 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 toma no sigilo Toma, toma, toma Toma com vontade Toma com vontade Toma com vontade Toma com vontade Do jeito que elas gostam Toma, toma, toma Toma com vontade Tocam o trumpetinho Ao vivo é o mais gostoso Assim, ó Toma, 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 toma no sigilo Toma, 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 toma Bota na porta Toma, 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 toma no sigilo Toma, toma Toma com vontade Toma com vontade Toma com vontade Bota da de verdade Toma com vontade Toma, 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 toma no sigilo Toma aqui, toma aqui Toma, toma, toma Toma, toma, toma no sigilo Toma, toma, toma Toma com vontade Toma com vontade Bota da de verdade Toma com vontade, toma com vontade, toma com vontade Chegou! Biriba! 1998 Estação da Cerveja No Magaia Lagoa Mar Casquinha de Ciri Bate-Papo Balagueta Manatim West Paia Cruz Vermelha Vai, vai, vai Codreba Fá, vá Solta, solta Música Música Eita, zoeira, danada Mas essa dança tem o que falar Eu não me importo com isso, não Saia de baixo que agora eu vou quebrar Eita, zoeira, danada, danada Mas essa dança tem o que falar Eu não me importo com isso, não Saia de baixo que agora eu vou quebrar Eu vou quebrar, eu vou quebrar Eu vou quebrar, eu vou quebrar Na sacanagem, segura a sacanagem Eu vou na sacanagem, em na sacanagem Vergonha na sacanagem, segura a sacanagem Perce na sacanagem, vai Segura a sacanagem, porra na sacanagem Segura a sacanagem E olha o piu piu, oh, e olha o piu piu, oh, mãe E olha o piu piu, oh, e olha o piu piu, oh, mãe Quem já chupou, viu? Quem já chupou, você pode pedir Se quiser ter muito mais, você pode pedir Se quiser ter muito mais, se for vermelho Se for amarelo, a pode agir Se for verdinho, mas se ele for pequenininho Se for marronzinho, é de chocomado Se for branquinho, é de lindão Se for grandão, é de rico E você pode chupar, não forçaçamos a boca Você pode chupar, não forçaçamos a boca Você pode chocar de óleo pimpiô De óleo pimpiô, de óleo pimpiô De óleo pimpiô, pirulitô 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 Vai, não quebre, vai, não quebre Vem ouvir o som de Salvador É, o cafuné que já chegou Saudades pra dançar, remar, eu vou que vou Tá vem remando, rema, remando Pra essa canoa não virar E rema, rema, tô aqui pra dançar Tem que remar, tem que remar Rema, rema, tô pra essa canoa não virar E rema, rema, tô aqui pra dançar Tem que remar Vem assim, ó Pra te conquistar, atravessei o mar de lua cheia Eu estava lá, a deusa do amor pra me ensinar Eu quero te dar o mundo e o brilho das estrelas Pra te namorar, fazer amor contigo e navegar Tá vem remando Rema, rema, tô aqui pra dançar E rema, rema, tô aqui pra dançar Tem que remar Tem que remar, tem que remar E rema, rema, tô aqui pra dançar Tem que remar Samburica E vem, neguinha, vem sambar Vem que eu quero te mostrar Com a mão, dança o tchá-tchá-tchá Hoje eu quero é requebrar Quebra, quebra, quebra o ovo A galeia é o tesouro Força, força Segura, meu irmão! Olha aí, José! Fica aqui! Vamos lá! Oi, 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 oi Do jeito que a gente gosta Oi, 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 oi Oi, 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 oi Avisa que o pai chegou! É disso que a gente tava com saudade Vambora! O foio pega pra capar O galieiro até o sol ranhar Chega a galera pra aprender A dança do pinto todo mundo quer fazer Vambora! O pinto bate as asinhas E vai rolando na coxinha da galinha O pinto bate as asinhas Nesse carnavão já sabe Esse é o CD, esse é o CD Eu disse o pinto O pinto do meu pai Fugi com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei noite e dia O pinto Pinto do meu pai, meu pai Fugi com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei noite e dia Mas esse pinto não é mole Mas esse pinto não é mole Esse pinto é safado Mas não consegue dormir Sem ter uma galinha ao lado E pra dormir Tem que cansar a cabeça desse jeito Fazendo cafuné com a recadinha Essa galinha Eu disse aqui Eu disse que o meu pai Fugi com a galinha da vizinha Já procurei Leva o trio Leva o trio Já procurei noite e dia O pinto o nome do CD Eu vou É comendo água Uh, vambora Ui Já procurei de noite Já procurei noite e dia Não para não Esse CD é pra deixar vocês de pé na bamba Nostalgia Eu disse bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Eu disse bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Dance o Tiquibó Tiquibó, Tiquibó, Tiquibó Tiquibó, Tiquibó, Tiquibó Vem pro Tiquibó pra ficar legal Tiquibó, Tiquibó Pode avisar que o pai tá na área Aumenta o som, aumenta o som Vem, chupa, que tá durinho Vem, chupa, Tiquibó Vem, vem, que tá gelazinha Vem, chupa, que tá durinho Vem, chupa, Tiquibó Vem, vem, que tá gelazinha Vem, vem, que tá gelazinha Ui, 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 ui Tiquibó, Tiquibó, Tiquibó Ui, 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 ui Ti, 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 ti Eu disse não tem ti, ti, ti Nem tem ti, ti, ti Hoje eu quero é requebrar Quebra, quebra, quebra o ovo Nathalie é um tesouro Fuce essa força, segura meu irmão Olha aí, José Vambora Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Não pare não, não pare não Voltou a direita, não pare não Ui, 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 ui Mais uma, vai Ê moça, segura a bolsa Não fique de toca Beijo na boca é uma coisa louca E bem fraca O sapato de carnaval O sapato de carnaval A 그 vem pra cá O sapato de carnaval É no sorriso negro É no sorriso negro É no sorriso negro Aumenta o sonho, avisa que pode chegar Vai É na madeira, é na madeira, é na madeira Pode É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira O poder d'angue é suigueira É na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira Não pare não, vai, não pare não, vai Não pare não, vangore, vangore Chora, cavalo Ô, nega, traz uma cerveja gelada aí, vá Desce Desce Oi, desce Vai, desce Vou lembrar da Codepa, hein Tá pensando, bando, vem mexendo, que eu te ensino, mãe Tá pensando, bando, vem mexendo, que eu te ensino, mãe Jogue a mão na cabeça e vai descendo, vai Vai, 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 vai Vai descendo, vai mexendo com o bumbum pra trás Vai descendo, vai mexendo com o bumbum pra trás Ou bote o dedo na boca e vai subindo, vai Vai, 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 vai Jogue a mão pra frente e o bumbum pra trás O balançando para os lados, isso é demais Oh, demais Bote a mão na cintura e vai mexendo, vai Vai, 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 vai Tá todo mundo quer nele, tá gostoso de mim Tá pertinho de você E poder lhe dizer Vai render, vai render, vai render, vai render, quem vai render, vai render, vai render, que ela vai render Cruz vermelha Nega maluca, nega maluca Doida, doida, doida Sim Nega maluca, nega maluca Doida, doida, doida Jovem azul Quero ver você descer Quero ver você quebrar Segura aqui, segura ali Só não pare de quebrar Quero ver você descer Quero ver você sofrer Segura aqui, segura ali Só não pare de quebrar Balança os braços, cabeça, perna e pescoço Nega maluca, nega maluca Doida, doida, doida Olha a menina, sobe, desce, bateu na palma da mão Cada hora da menina, enralando até o chão Do suíque, do boteiro, quebra a mão na marcação Menina, quebra Olha a menina, quebra Ei, saudade Quebra Sintam fome, uma roda de samba Aqui essa menina, chegou pra quebrar Menina, quebra Menina, quebra Agotão é isso Agotão é alegria Avisa que o pai chegou Olha que desce manhã Que desce na de bota Contece negão Contece negão Contece negão Tá gelada a cerveja, tia A agonia que a gente gosta é essa Olha a menina, sobe, desce, bateu na palma da mão Cada hora da menina, enralando até o chão Do suíque, do tônico, quebra a mão na marcação Menina, quebra Menina, quebra Olha que desce manhã É devagar Desce negão Desce negão Desce manhã Desce manhã Desce manhã Vem 눈 Parabada Tchibarabada 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 Chora, cava aqui Sozão, praia ou piscina, cerveja gelada E esse CD não pode faltar Me acompanha, vai Ai, ai, ai O que eu quero é mais Ai, ai, ai E o corpo mole E o corpo mole E o corpo mole Lembrei de ponto seguro Joga a mãozinha, vai, vai, vai Pisa no milho Pisa no milho Pisa no milho Pisa no milho Prepara, prepara, galera Esquema à toa, à toa Barra Mares Achei, Moá Vem ligeirinho Dá uma rodadinha ligeirinho Mexe a cabeça ligeirinho Sapoteia, menina ligeirinho Demorou para a mala Ligeirinho Dá uma rodadinha ligeirinho Mexe a cabeça ligeirinho Sapoteia, menina ligeirinho Só o swing, só Camarão Chama, big Chama Vai, biriba É, biriba Sliga, digo É pra comer água É o CD do verão Agonia, agonia Avisa que o pai chegou Chegou Eu sou samba de roda Sou Tony Salles Eu sou Bahia Eu sou Raiz E eu sou Eu sou samba de roda Eu sou canto do povo Eu sou Bahia Eu sou Raiz E eu sou Sou samba de roda Sou canto do povo Eu sou Bahia Eu sou Raiz Vai no sambão Vai Quer morrer? Vai no sambão Vai Vai no sambão Vai Vai no sambão Vai no sambão Vai Vai no sambão Vai Vai no sambão Vai Eu quero ver, eu quero ver Esse teu gingado lindo Eu quero ver, eu quero ver Que lindo, que lindo Bahia, Bahia linda, Bahia minha um farol Bahia, Bahia linda, Salvador Vai no sambão, vai, vai no sambão, vai Vai no sambão, vai, vai no sambão Vai no sambão, vai no sambão Vai no sambão, vai no sambão, vai no sambão Esse é o samba de roda do pai Viva Bahia Eu quero ver, eu quero ver Esse teu xingado lindo Eu quero ver, eu quero ver Que lindo, que lindo Bahia, Bahia linda, Bahia minha farol Bahia, Bahia linda, Salvador Vai no sambão, vai, vai no sambão, vai Vai no sambão, vai, vai no sambão Vai no sambão, vai no sambão, vai no sambão Vai no sambão, nas praias E esse é o CD do verão Sim Chegou Mais um sucesso E essa beat me acaba Ela sabe meu jogo Vem brotar na minha cama Deixa uma louca louca Safada Transa, venenosa Tem cara de anjo Mas é perigosa Me apaixonei Me apaixonei Na cama dela Olha a sentada de favela Olha a sentada de favela Vem brotar na minha cama Vem brotar na minha cama Vou deslizando pro bairro Que menina nervosa Começando de frente Terminando de costa Safada Transa, venenosa Transa, venenosa Tem cara de anjo Mas é perigosa Me apaixonei Me apaixonei Sentada de favela Sentada de favela Sentada de favela Quem tem ela? Quem tem ela? Sentada de favela Essa putinha é capa, ela sabe meu jogo Vem botar na minha cama, deixa uma louca, louca Safada, transa, venenosa Tem cara de anjo, mas é perigosa Me apaixonei Sentada de favela Sentada de favela Me apaixonei Me apaixonei Olha, sentada de favela Tem ela, sentada de favela Sol no balanço, sol no balanço Deslizando pro pai, que menina nervosa Começando de frente, terminando de corte Safada, transa, venenosa Tem cara de anjo, mas é perigosa Me apaixonei Sentada de favela Sentada de favela Quem tem ela? Sentada de favela Quem tem ela? Sentada de favela Quem tem ela? Me apaixonei Solta, 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 solta o parango Do jeito que cês gostam Do jeito do pai Teto espelhado Cama redonda Faz o movimento Quatro gelado Fogo na bomba Fumaça no vento De frente e de lado Por cima, por baixo Emendo baixinho Com amor e com carinho Faz o book, book, sentando de qua Vem no chup, chup, babado e molhar Joga de ladinho que eu vou encaixar Cara de safada vai movimentando Faz o book, 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 book Joga de ladinho que eu vou encaixar Joga de ladinho que eu vou encaixar Cara de safada vai movimentando É agora, hein? Faz o book, 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 book Alvivo é mais gostoso Faz o book, 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 book Vem no chup, chup, babado e molhar Faz o book, book sentando de qua Vem no chup, chup, babado e molhar Joga de ladinho que eu vou encaixar Cara de safada vai movimentando Faz o book, 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 book Joga de ladinho que eu vou encaixar Cara de safada vai movimentando Daquele jeito, para não Vem que vem vem Vou te contar um segredo, é coisa do meu passado Saudade daquela potranca que me deixa todo bagunçado Vou te contar um segredo, é coisa do meu passado Saudade daquela potranca que me deixa todo bagunçado Eu tive um amor, amor tão bonito O que sentava galopava, rebolando gostoso 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 Vou te contar um segredo, é coisa do meu passado Saudade daquela potranca que me deixa tudo bagunçado Vou te contar um segredo, é coisa do meu passado Saudade daquela potranca que me deixa tudo bagunçado Eu tive um amor, amor tão bonito Que sentava, galopava, rebolando, gostou Que sentava, galopava, rebolava, gostou Solta, solta Que sentava, galopava, rebolava, gostou Para não, para não, só montei, vai, vai Sou cessada, sou cessada, sou cessada, sou cessada Encosta a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convoltar Tu já sabe a intenção, relaxado natural Sou cessada, sou cessada, sou cessada, sou cega Só montei, só montei, vem, vem Esse é o CD do verão, avisa que o pai chegou Desse jeito, ó Passei na nave e ela me viu Na rua da água, só montou tudo nozinho E mamãe no verco um pouco distante Satisfaz toda a onda dos funk Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima Na sequência de agora, vai! Toma, 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 toma Ô swing, ô swing Passei na nave e ela me viu Pra voar de lá, pra voar de longe Pela mano veré que um pouco distante Do jeito que o povo gosta mais Tipo Hollywood Se controla a vida vem por cima na sequência de tom Toma, 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 toma Toma, 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 toma Se controla, a vida vem por cima, nascer que sai de tom Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tipo Hollywood Do jeito do pai Hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime pronta pra beijar Eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbarrar você Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Esfregar o canto da boca dando dois beijinhos Safagem Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Esfregar o canto da boca dando dois beijinhos Safagem Vem! Pocorra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha nuca Vai! Pocorra, amor, assim tu me cumprida Joga! Pocorra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha nuca Pocorra, amor, assim tu me cumprida Olha eu tô do meu, tira a sua pressão da minha mãe repetida Pocorra, amor Pocorra, amor, assim tu não me ajuda Pocorra, amor, assim tu não me ajuda Olha o close, olha o flash E essa mina é louca, tu sabe de nada Descontrola Um brin, um brin, um soca, soca Rebola, rebola Um brilho, um brilho, soca, soca, rebola, rebola Um brilho, um brilho, soca, soca, rebola, rebola Um brilho, um brilho, soca, soca, rebola, rebola E essa mina é louca, tu sabe de nada Raipadas, danadas, elas chegando na cena São todas poderosas, assinadas em problemas Estão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de pego, mas gostam de baticeira Com um drink de gota, chuvinha, mas não se engane não Elas tão todas delicadas, nós adoram paredão É o parango que tá no comando Macentano, 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 macentano De ladinho, para seu senhor Joga beijinho pra que tá filmando Macentano, 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 macentano De ladinho, coraçãozinho Vem, vem Ah, bebê Verra, bebê, pra que tá no comando Macentano, 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 macentano De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra que tá filmando Macentano, 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 macentano De ladinho, coraçãozinho, manda um beijinho pra quem tá filmando Acertando, 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 acertando Avisa que o pai chegou! Manda um beijinho pra quem tá filmando Acertando, 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 acertando De ladinho, coraçãozinho, manda um beijinho pra quem tá filmando O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer uns sorridos de luz apagada Sabe que eu sou cri e não dispenso não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pecar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa novinha se apaixona Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pecar em cima da minha cama Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar, vai jogar, vai jogar Alê, Léo Santana A mistura que vocês esperavam chegou O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer uns proibidos de luz apagada Sabe que eu sou cri e não dispenso não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pecar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa novada se apaixona É hoje que essa novada se apaixona Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pecar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa novada se apaixona Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Quebra, galera! Avisa que o Paz chegou! Quer ir lá pra casa, de luz apagada Quer ir lá pra casa, de luz apagada Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai, 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 vai Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Depois que eu te pecar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa novada se apaixona Depois que eu te pecar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa novada se apaixona Acertei de novo! Tchau! 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 Tchau!